o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube aqui é o zé periquito estamos começando mais um vídeo de qualidade aqui no gtrp cidade rp do paulinho eu tava andando pela cidade aqui rapaziada e achei esses doido aqui com um monte de carro parado aleatoriamente eu não entendi muito bem não desce aqui pra ver do qual que é o carro ele já está trancado já sabe que os caras roubam mesmo encontro de carro mora dessa cara que está acontecendo o investidor chegando o cara anda igual o neymar bêbado aqui ó ele anda igual o neymar depois do cachaça eu quero ver quem que vai ser o homem para apostar uma corrida comigo valendo o carro eu quero ver quem vai ser o corajoso você entendeu valendo o carro valendo o carro comigo é poucas comigo é poucas visão ele quer apostar uma corrida valendo o carro cadê o carro dele eu tenho que ver a máquina primeiro é o seguinte tem que ser carro de concessionária porque carro não dá de passar entendeu eu vou ter que ir com a pala não tem outro jeito olha aí aí tu escolhe o teu agora aí o do cara lá agora que eu falo é carro por carro carro por carro chave na chave comigo é assim chave na chave concessionária ponto final né vai ficar legal na minha garagem isso aí olha aí deixa eu pegar o meu carro aqui eu vou guardar esse aqui eu quero que eu quero que vai puxar aí não vale botar dor dele eu quero eu quero eu quero o carro antigo eu quero o carro antigo é beleza então calma aí eu vou pegar já volta tem gasolina aí tem gasolina aí ó alguém tem um kit de reparo aí kit de reparo eu quero que eu quero que eu quero que eu quero que eu vou ter que postar corrida com essa pessoa deixa eu ver antigo não não tem que ser antigo acho que o mais antigo eu vou ter esse aqui ó eu acho que esse aqui é o mais antigo que eu tenho tem que querer aí pai é nós tamo junto eu acho que esse daí é o mais antigo que eu tenho é rapaz o menor lá ficou um pouco com medo e olha que ele disse que ele disse que é parente do nome dominique torrido ah ficou com medo é a dele já era que esperar então era aí peraí que a corrida ainda vai rolar é legal cadê cara cadê chama chama cadê eu tinha combinado com ele assim ao redor da praça ali cara vai em qual vai naquela né vai naquela ouça vai nesse pode ir nesse pode ir nesse se quiser eu vou naquele que é que eu vou desse que é que eu vou deixar aqui pode a gente é o combinado vai ser galera ao redor da praça e vocês que decidem tá de uma volta tem um lugar bacana aqui ó deixa eu voltar pra você abre o carro aí tá vendo o mapa aí não sabe ali sabe onde eu marquei lá na sabe onde tá marcado sei então vai começar ali e vai até daquela garagem lá em cima a garagem de casa entendeu isso essa daqui vai começar lá naquela ponte agora que não vai não vai ter a ver pô chama o pessoal chama todos pessoal aí entendeu tem que ser aqui no seu marcar para você aqui no mapa não tem uma parada uma pista de corrida aqui não tem tem sexta não mas ali é da hora porque passa embaixo da entra no carro aqui você vou te mostrar passa embaixo da ponte não tem e ainda tem umas curvinha da hora pô só que já fiz muita corrida lá deixa eu colocar é eu manda o pessoal lá só um minuto mano tá vendo aquele posto deixa eu ver aqui no mapa carro por carro vem aqui ó tá vendo aqui começa aqui vai até daquela garagem lá em cima caraca entendeu vai até aqui ó meu Deus tem a corrida de você e você vixe eu acho que tem que ficar esperando lá que tu é doido vai demorar não é não vai nada não pô vem aí pô eu vim aí é longe fazer dela é doido vai começar ali do posto ali eu vou ali galera mas acho que vai vai lagar para mim aqui tá muito ruim cara tô louco porque lagar tá doido minha mente tá um pouco um pouco ruim bora lá mas senão não vai ser que não pois é pô fui fazer uma tinha uma racha eu acho não vim correndo tá mano peraí 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 que eu vou fazer uma corrida agora o carro tá aí beleza corrida acho eu tô a cara eu tô de saída da cidade tô dormindo um pouquinho e para que você ganhe mano o carro desse cara aí não tô conseguindo guardar meu carro deixa eu guardar ele para você aí putz tive que guardar tudo para guardar esse aí e aí vai comigo não para ver carro por carro carro por carro bora bora aeroporto vai que eu te sigo que eu não sei onde é eu marco aí pra ti era o porto é você vai também bora rapaziada para mais uma corrida aqui valendo carro aqui eu não tenho medo de perder carro não rapaziada perder perder ganhar ganhou comigo a poucas não ligou mas vambora então tem que ganhar quanto mais a gente ganha a gente ganha mas a gente tem carro para apostar né acelera será que é hoje que a lamborghini da lamborghini da concessionária vai embora em será em um um bem será acho que aqui entra calma aí é atrapa aeroporto né o opa aqui eu nunca posso ter corrido ainda não rapaziada Vocês estão na onde? Aeroporto, aeroporto. Vai na onde, aeroporto? A parte de cima, nós vamos entrar ainda. Pode ir entrando lá. Estou chegando aqui. Cadê? Cadê esse povo? Parte de cima. Qual que seria a parte de cima do aeroporto? Oxe, qual das pistas vai ser, será? Tem tanta pista, cara. Agora na onde que vai ser, eu não sei. Estou aguardando na entrada aqui, hein? Bora esperar o povo chegar. Está aí, né? Escuta. Estou mesmo? Estou no aeroporto já, cadê o seis? Está dentro aqui, pô, do aeroporto. Está na onde, do aeroporto, seis? Eu estou lá de... Você está dentro? Acabei de ver um carro passando lá em cima. Está preto, né? Isso. Eu não sei como é que entra aí. Vai reiniciar a cidade. Bora ficar na garagem. Ficar na garagem, né? É, espera a cidade voltar. Quando reinicia a cidade, pô, você pode escolher onde você volta. Não, mas só que aí você volta no último local, que a gente volta na garagem aqui, já vem para o aeroporto. Aí, a nave, hein? Ah, está aqui em cima aqui, ó. O que a gente vai ficar aí? É, tá. Isso aí parece ser carrão, hein? Eu vi um bug igual. Isso aí parece ser carro top, hein, rapaziada? Perigoso eu perder para esse carro ainda lá. Olha o jeito que anda. Anda pra caramba. Agora só vamos esperar a cidade reiniciar, rapaziada. Aí a gente volta. É, rapaziada. Eu acho que vai ser agora, hein? Aquela corridinha. Será que a Lamborghini concessionária vai embora? Esse carro aí tem cara de que anda, hein? Tem cara de que anda. Parece ser ruim, não. Oxe, quebrou o carro aí, doido. Maluqueira. Quem nunca fez isso? Aí, em pé, manobra. Começar de onde? Começar de onde? Qual que é? Rádio? 160. Vai começar de onde? Não sei. Qualquer ponta aí, até na outra ponta, né? Deixa eu ver aqui. Ele volta mais ou menos, velho. Como que vai ser? Vai ser até no final ou vai ter que dar uma volta até voltar aqui? É, vai até lá no final, dá aquela volta lá na rua e vem pela rua da esquerda e quando chegar aqui, valeu. Melhor de três? Três voltas. Três voltas. Três voltas? Vou ficar olhando aqui, quer chegar primeiro aqui. Ô, o do R32, você vai? Vou não, vou ficar olhando você chegar. Melhor de três, hein? Vamos lá comigo pra gente ver qual que é o percurso, é reto aqui, é? É correr mais que eu, né? Tá, vai aqui, dá a volta aqui. Vai aqui, né? Hum, entendi, 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 rapaziada. Entendi. Quantas voltas? Quantas voltas? Quem fizer... Quem fizer... Não, vai, é... Duas. Três voltas. Três voltas? Coloca duas. Duas, duas. É duas. Quem tá no carro, fica... Desce do carro, fica aqui na frente, ó. Aí levanta a mão. Na hora que levantar a mão, a gente vai. Fica com uma abaixada. Na hora que levantar, a gente dá partida, entendeu? Vai lá, vai lá, Fábio. Ó, rapaziada, é agora, hein? Como que é? Vai ser na hora que abaixar a mão ou na hora que levantar? Fica com a mão, fica com a mão abaixada e tu levanta. Na hora que eu abaixar, ela vocês vão. Levantar. Levantar. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá, vamos lá. Duas voltas, rapaziada. Não pode perder a... A pista aqui, senão a gente fica pra trás. O carro dele é melhor de final, hein? Carro dele é melhor de final. Tá bugando, mas tudo bem. O carro dele é bem melhor de final, rapaziada. Pega bem mais velocidade. Ele pode ganhar de mina reta ainda. E do cheveto. Ah, porra. Aí girou, porra. Aí não vale. Ah, caralho. Ele bateu em mim, viado. É, mas pior que tu tava mais pulando que normal, você acredita? É, foi a mente, foi a mente aqui pra mim. Você tava se batendo, não. Comigo é poucas, cara. Pra mim ele bateu em mim, eu girei, viado. Ô, louco. Sabe aquela hora que você tava virando ali? Pra mim, você meio que fez isso aqui, ó. Em mim, assim, ó. Entendeu? Aí meu carro girou. Aí foi. Ô, louco. Ô, louco. Foi isso aí, não, pô. Porra. Só pra você ver, eu nem rodei. Senão era pra eu me rodar junto com o seu, ué. Caralho. Mas como é que você ia rodar, assim? Que você tava, tipo, do meu lado aí. Se você fosse rodar, tu ia bater em mim. Bora, eu digo. Só pra brincar. Eu não sei não, vai. Tem mais uma última? A última? Só, só pra... Mas como é assim a última? Só a última. Aí, só pra ver mesmo. Isso aqui eu vou pra brincar. Vai, vai. Bora. Ó, querer ir, eu não quero, não, pô. Vai uma, seis, dois, é? Como que é? Você não vai, não? Não, eu não vou, não. Vai, vai. Tira o carro da frente aí. Vai uma, seis, dois, é? Bora, bora. Só pra brincar. Então eu vou dar largada aqui. Calma aí. Vou dar largada. Calma aí. Tá, calma aí, calma aí. Na hora que eu levantar a mão, hein? Prepara. Prepara. Vai, 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 vai. Que isso, cara? É, rapaziada. Eu acho que eu ganhei. Eu acho que eu ganhei. Agora cadê esse povo? Poxa, dá de ver o carro. Nem dá aqui, dá de ver o carro. Olha lá. Isso tá longe, hein? Não dá de ver não, cara. Qual foi? Não batei tudo não, pai. Tu tá do meu lado, pô. Bateu sim, seu safado. Carro sobe. Espera, espera. Bora outra, bora outra. Tá do meu lado. Tu rodaste do nada. A biela. Ô. E aí? Passa o carro aí. Vai mais uma? Oi? Vai mais uma? Deixa eu já te passar logo esse carro aqui. Não, mas só que aí quando você passa ele some. Vai mais uma, hein? Ah, não. Vocês me dão a carona aí. Dá nada. Eu odeio ele, pô. Sabe passar? Vou. Sabe passar? Ah. Sei, sei. Qual que é o passaporte? Qual que é o passaporte? Qual que é o passaporte? 211. 211. 211. É isso aí, rapaziada. Tá na mão. Fechou. Quando você quiser interesse aí para essa outra corrida, estamos à disposição. Bora mais uma? Vamos ali pegar o outro carro. Eu entendi o carro amarelo. Não entendi? Vamos pegar o outro carro. Bora aí. Você não quer apostar isso aí, não? Bora lá pegar o outro carro lá. Pegou ele na vai outro agora. Bora. Você quer que eu vou com o seu mesmo, que você acabou de perder ou com esse aqui? Então faz. Você que manda. Achou mesmo, né? Eu tenho um kit ali. Eu vou passar um kit no nosso carro. Vou pegar o outro. Rapaziada. É o seguinte. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e compartilhar para aquele amigo seu que curte assistir um videozinho de GTRP. Fechou? É nóis, rapaziada. Tamo junto. Acompanha aí que vai ter mais vídeo. Tchau, tchau.